Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao programa Todo Santo Dia, estamos no segundo bloco, estamos falando de coragem, o meu nome é Andresa Cariço, para quem não me conhece, autora desse livro best-seller Todo Santo Dia, e esse tema gente, eu amo de paixão, porque olha, sem coragem a gente não faz nada nessa vida, não é verdade? Tem outras coisas que a gente precisa para fazer, mas a coragem, ela nos conecta com o nosso coração, conexão, conecta com nossa vida, conecta com o ânimo, conecta com a força que vem de Deus, então assim, eu te falei que ia te dizer um pilar aqui nesse segundo bloco, é um pilar que assim, mudou toda a minha vida, porque às vezes a gente acha que coragem é para uma coisa, e na verdade coragem é para tudo nessa vida, eu sempre penso assim, que coragem, ela está totalmente conectada com esperança, e esperança não de ficar com o bracinho assim cruzado, esperança é o verbo esperançar, exatamente de você continuar fazendo, agindo, mesmo que as coisas ainda não tenham acontecido na tua vida, então é você ter essa esperança, se conectar, que vai acontecer, que você vai realizar, que mesmo que não seja 100% do jeitinho que você planejou, vai acontecendo, vai frutificando, aí você vai semeando e vai melhorando, então, eu vi uma certa vez, um ditado africano, que ele fala assim, até anotei aqui, não importa se és um leão ou uma gazela, quando o sol desponta, o melhor é começar a correr, e talvez você diz assim, como assim bebê? É óbvio, olha só, correr no sentido de agir, porque olha só, o leão despontou o sol, ele precisa da gazela exatamente para se alimentar, mas a gazela vai precisar correr também, que se não, ela vai morrer, então, seja você leão ou gazela, seja você em que movimento da vida você estiver, é importante que você tenha uma ação, então, às vezes, as pessoas, elas, por exemplo, vamos dizer que você é um dono de uma empresa, ou você é uma empreendedora, e você foi lá, agiu, fez alguma coisa, e daí, quando chegou no meio do caminho, você percebeu que não era bem aquilo, que aquilo vai te prejudicar, que aquilo não vai ser legal, então, é preciso coragem também para dar passos para trás, para depois dar milhares de passos para frente, o que eu percebo é que as pessoas, elas parecem que conectam coragem somente com a força de seguir adiante, mas a coragem é aquela energia que vem do coração, que te mostra que você tem que ter uma atitude, e, por exemplo, às vezes, na sua vida hoje, você cometeu um erro, e você precisa consertar esse erro, e para consertar esse erro, precisa ter coragem também, Então, sempre, em todas as oportunidades, se abre para entender o que o teu coração está te falando, o que o teu coração está querendo que você faça, o que ele está te convidando para que você desperte essa energia, porque a energia da coragem é uma energia como se fosse um furacão, sabe, gente? Ela vem com muita força, tanto que ela precisa ser tão forte, que ela vai precisar vencer o medo, e você sabe que a energia do medo é muito forte também, Tanto que a nossa sociedade, praticamente, existe um inconsciente coletivo, que ele trabalha aqui, que você não vê, um invisível, que nos conecta muito com o medo, por exemplo, nesse período de pandemia, as pessoas, elas ficaram com muito medo, medo de morrer, medo de adoecer, medo de falir, foram tantos medos, que a nossa sociedade, o nosso mundo, porque não foi só o Brasil, é o mundo passando por isso, então, o mundo conectado com o medo, imagina esse inconsciente coletivo que existe, tudo conectado com o medo, então, você, se não tiver essa consciência, acaba que você não segue adiante, porque você fica muito ligado também nessa energia, por isso que eu digo que a coragem, ela é uma energia poderosa, para você conseguir vencer aquilo que te limita hoje, aquilo que faz com que você não prospere, aquilo que faz com que você não haja, aquilo que faz com que você não siga adiante, então, olha só, coloca aqui dentro do teu coração, que nada, absolutamente nada, que vai para o teu coração é em vão, todas as coisas que chegam aqui, existe um propósito, e você precisa ter coragem de fazer, enquanto esse propósito ainda não foi revelado nos olhos humanos, por que que precisa ser de coragem? Porque a coragem é você fazer, aquilo que você ainda não está vendo de verdade, que vai surgir frutos, ele é muito conectado com a fé, então, quando você tem coragem, você ainda não está vendo aqueles frutos, mas você tem coragem de ir lá e fazer, então, pensa comigo, a coragem é esse movimento, essa ação, essa energia que te conecta com o coração, e faz você seguir em passos, Dedê, para ser corajoso, precisa dar passos largos? Não, não se trata de quantos passos você dá, se trata de você continuar, de você perseverar, de você agir, de você saber se posicionar, porque na vida, o tempo inteiro, nós estamos recebendo convites, às vezes você que está em casa, você está recebendo um convite para brigar com alguém, não é verdade? Ou é só comigo? Ou só comigo que o povo convida para a briga? Por você também? Então, você tem que saber se vale a pena essa briga ou não, precisa de coragem para dizer não, porque às vezes você fica lá com o orgulhinho ferido, e você diz assim, ah não, a pessoa, nossa, nem me deu bom dia, não fez isso, eu vou ficar quieto? Precisa de coragem para ser humilde, precisa de coragem para amar, precisa de coragem para viver, precisa de coragem para recomeçar, para se reinaugurar, para se dar download, deixa eu te falar uma coisa muito interessante sobre a coragem, você, por exemplo, eu não sei quem você é, se você é um profissional liberal, se você é um empreendedor, mãe, você é tudo isso junto, na verdade tem um jeito que é um monte de coisa junto, mas independente de quem você for, eu sei que o que você decidiu lá no passado, que está gerando frutos hoje, não significa que hoje você está conectado com quem você decidiu ser no passado, e você vai precisar de coragem, às vezes, por exemplo, uma pessoa, quando ela vai mudar de uma cidade para outra, precisa de coragem para recomeçar para ir lá, às vezes a pessoa diz assim, nossa, eu gosto da minha profissão, mas parece que Deus está me convidando para eu ir para outra profissão, para eu empreender em algo novo, e se você não trouxer essa coragem para ir lá fazer, mesmo antes de ver os resultados, antes de ver os frutos, você começa todos esses frutos aqui, na sua imaginação, eles começam aqui, aí você trabalha a fé, você vai caminhando pelo movimento da coragem, e você consegue conquistar, chegar na terra prometida, e lembra que o povo de Israel, quando foi chegar na terra prometida, eles precisaram exatamente passar por um deserto, quando você tem coragem, não significa que tudo vai ser lindo e maravilhoso, você talvez vá passar por desertos, por dificuldades, muitas das vezes você vai errar, você vai falhar, e você diz assim, nossa, será que valeu a pena eu ter sido tão corajoso? Lógico que valeu, erra rápido para acertar depressa, continua a trajetória, continua a caminhada, não desista de você, não desista dos seus sonhos, não desista dos seus planos, não desista dos seus ideais, ninguém te prometeu que viver essa vida seria fácil, muito pelo contrário, é difícil, é muito, mas é maravilhoso, o sol nasce para todos, lembra, tanto o leão que vai lá para caçar, quanto a gazela que vai correr, para não tentar, você pega pelo leão, só que daí você tem que perceber, em que movimento você está, você está no movimento daquele que está buscando algo, ou está exatamente, correndo atrás, de uma coisa, para não perder outra, isso eu vou te falar também no próximo bloco, porque é muito interessante, que às vezes na nossa vida, a gente se desconecta da felicidade, porque a gente consegue algo, e depois a gente fica correndo, para não perder esse algo, e no fundo, no fundo, você não deve ficar correndo, para perder nada, na verdade você deve, caminhar, andar, para buscar aquilo que está no seu coração, e desfrutar, daquilo que existe dentro de você, porque quando você não tem o desfrute, você se conecta muito, com frustração e dor, olha só, eu sei que está maravilhoso, sobre coragem, fica ligado, fica ligado, se você estiver na internet, já curta esse vídeo, compartilha, fica ligado, que o próximo bloco, o terceiro, vai ser mais extraordinário, meu nome é Andresa Carício, me segue nas mídias sociais, Andresa Carício Oficial, tanto Instagram, quanto YouTube, e no próximo bloco, você não perde por esperar, e no próximo bloco, Legenda Adriana Zanotto